Aqui vamos começar falando de um arrastão, de um arrastão, que é aquela figura que nós estamos acostumados a ver na linha que liga Copacabana à Rocinha no Rio de Janeiro, que é famosa pelos arrastões na capital do Rio de Janeiro. A arrastão que vira e mexe acontece na Cracolândia, em São Paulo. A arrastão que vira e mexe acontece na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e que ganha os startes e os destaques em todos os noticiários brasileiros e até internacionais. Mas nós, aqui na capital dos mineiros, que até poucos dias atrás nos considerávamos uma capital tranquila, estamos tendo que conviver com arrastões. E esse, sobretudo, aconteceu na noite de ontem. Uma arrastão dentro de um ônibus aqui na capital. Isso aconteceu no fim da tarde passada, onde quatro bandidos armados entraram em um coletivo da linha 4110, 4110, e na avenida Raja Gabalha, você tem uma ideia, um dos principais corredores de acesso ao centro da capital. Em frente ao Hospital Madre Tereza, que é um grande hospital aqui da capital também, eles anunciaram o assalto e começaram a recolher dinheiro e celulares dos passageiros. Desesperados, alguns deles chegaram a se jogar do veículo em movimento. Eu só queria mostrar pra vocês, eu vou chamar a matéria já, mas se nós pararmos em frente ao Hospital Madre Tereza, quem está descendo a Raja Gabalha, o Hospital Madre Tereza está aqui, à esquerda. Se andarmos mais um pouquinho à esquerda, pararemos na sede da Polícia Federal de Minas Gerais. Ou seja, nem, nem a proximidade com a sede da Polícia Federal, a bandidade está topando. Gabizinha, Marcelo, põe na tela pra mim. Assustados, motorista e cobrador não quiseram gravar entrevista. Três passageiros feridos foram levados para o Hospital João XXIII, entre eles Luísa Drummond Reis, de 26 anos, socorrida em estado gravíssimo com traumatismo craniano. Esse consultor de vendas que estava no veículo e preferiu não se identificar, machucou o rosto, braço e barriga. Ele disse que tudo aconteceu rápido e de forma confusa. Eu escondei o celular, foi a hora que a porta abriu e aí acabou, não sei quem foi, me empurrou e eu acabei enrolando, enrolando mesmo. O assalto foi a este coletivo da linha 4110, que liga os bairros Velvedere e Dom Cabral, que descia a Avenida Raja Gabalha, sentido bairro centro. Ainda de acordo com a testemunha, na altura do bairro Luxemburgo, três homens que estavam na roleta anunciaram um assalto e um quarto jovem, que teria entrado no BH Shopping e já estava na parte de trás do veículo, pegou uma bolsa e começou a recolher celulares, dinheiro e outros pertences dos passageiros. Alguns deles se desesperaram, começaram a forçar a porta do veículo para sair, só que o motorista foi obrigado pelos assaltantes a seguir viagem. Aqui nesse ponto, na altura do Cidade Jardim, a porta se abriu e alguns passageiros caíram na rua. Os assaltantes teriam fugido na direção deste terreno e, segundo a polícia, seguiram para o aglomerado Morro das Pedras, próximo ao local. A gente trabalha para a gente ter as nossas coisas, aí chega alguém assim, do nada e pega como se a gente fosse nada, por exemplo, dá ódio, dá muito ódio. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês, assim que chegar naquela parte do mato alto ali, é o Gabriel que está comigo? Dani, assim que chegar naquela parte do mato alto, vai soltando o seu material e que eu vou mostrar onde fica a Avenida Senhora do Carmo, que é, juntamente com o Antônio Carlos, o Cristiano Machado. Essa é a Avenida Raja Gabalha. Aí, para mim, para para mim, Dani. Traz para mim, Marcelo, uma tela grande. Está aqui, Minas Gerais. Quem não conhece a capital dos mineiros, essa aqui, no cantinho da tela, chama-se Avenida Raja Gabalha. Por ela, ela, na minha opinião, ela é um dos três acessos mais importantes, considerando o Anel Rodoviário, Raja Gabalha e Nossa Senhora do Carmo, como acesso aqui à capital dos mineiros. Daqui, num tiro linha reta, nesse outro canto da cidade, aqui, ó, aqui, se você parar nessa calçada aqui, você consegue enxergar a descida da BR-040, que vai dar acesso à Senhora do Carmo, aonde existe uma política estabelecida agora, pelo prefeito, de ascensão, de chegada de policiais, de guardas municipais, nos coletivos. Porque era a Senhora do Carmo, essa rua aqui, onde estavam acontecendo rotineiramente os assaltos. Ou seja, o que fizeram os bandidos, Gabriela Camargos? Mudaram de endereço? E quem é que, em sã consciência, estabeleceria uma política como essa e não imaginaria que isso iria acontecer? Com todo o respeito que têm as autoridades constituídas nesse ponto, e são especialistas, como eu sei que são, não passaria pela cabeça de vossas senhorias que isso iria acontecer? Vem a minha piada de mau gosto à cabeça, lembrando do marido que chega em casa, do moleque que chega em casa, e pega o outro traindo e tira o sofá para evitar a traição. Vão colocar policiais civis, ou guardas, desculpa, policiais não, guardas civis dentro dos ônibus para inibir na Senhora do Carmo. Se vocês não colocarem na Rádio Acabalha, bom, eles vão vir para cá, porque o local de fuga deles passa a ser o mesmo, é o Morro do Papagaio. Meu Deus, até meu filho de 13 anos sabe essa matemática. Aí os espertos que recebem para isso não conseguem entender. Aí eu estou todo engatado com botox de tudo, franzinho na testa aqui, já, já. Minas Gerais, outra coisa que me chamou a atenção nessa matéria. O crime aconteceu por volta de 7 horas da noite. Desse ponto aqui, volto a dizer, uma importante emissora de televisão está a menos de 500 metros aqui, nossa querida TV Bandeirantes, o Hospital Mado e Tereza, que está aqui do lado, um forte comércio. E acima, olha só, hein, olha só o que eu vou dizer para vocês. Aqui em cima, nesse morro aqui, aqui, está a sede da Polícia Federal. Então os bandidos não se preocuparam em ser abordados pela Polícia Federal. Quem conhece Belo Horizonte, em andar mais 200 metros, vai parar em frente à quarta região militar do Exército Brasileiro. Entenderam? Entenderam? Mesmo diante de todo esse aparato de informação e de policiamento, digamos assim, de aparato de segurança, Eu lamento informar que, de acordo com familiares, a passageira Luísa Drummond Reis, de 26 anos, apenas 26 anos, morreu hoje de manhã, por volta das 6 horas, no Hospital João Boutique Três, tentando Minas Gerais fugir dos bandidos que tentavam tirar dela, talvez, um dinheiro, tirar dela o celular, tirar dela algum bem material. Mas, na preocupação, no medo, no desespero de ter a vida tirada por eles também, desesperou-se e saiu correndo, né, do ônibus, cremos nós, e caiu, machucou, bateu a cabeça, enfim. Aconteceu algum trauma contundente que levou ela a obra. Isso se chama preterdólogo. Ela faleceu vítima de quê? Ela faleceu vítima de quê? Do acidente que aconteceu, mas motivado por quê? Pelo roubo que estava acontecendo. Aí tem que ser muito inteligente, muito potente na condição de delegado, para poder capturar uma morte dessa como latrocínio. E, na minha opinião, é. Mas os desembargadores com as suas centenas de milhares de reais, sentados nas suas cadeiras confortabilíssimas aqui no tribunal, não vão entender de uma maneira dessa, porque não é essa, pragmatismo, pragmatismo. É porque os senhores não têm a filha de vocês com 26 anos passando por isso. Elas estão caminhando pelas ruas da capital mineira, dirigindo seus belíssimos automóveis confortáveis e importados, com seus IPVA's todos pagos. Os senhores ganham mundos e fundos de dinheiro. Enquanto isso, a nossa população sofrida continua caminhando pelas ruas esburacadas, sem segurança e, quando tomam os ônibus para voltar para casa, ainda são vítimas de assalto às 7 horas da noite, em frente à Polícia Federal e em frente ao Exército Brasileiro. Meio dia e 45, essa é a crônica da morte anunciada de cada cidadão que sai de casa pela manhã. Se ele vai voltar ou não, já é quase um jogo de sorte.